Um dos maiores mistérios de Hunter x Hunter são esses 14 caixões dentro do navio baleia negra conectado a algo, a urna semente e as bestas de Nen e o plano final da guerra de sucessão de Kaqin. O que exatamente significa tudo isso? Por que essa sala está repleta de inscrições Nen misteriosas? E se eu disser pra vocês que eu tenho a resposta de todos esses segredos? Quero saber mais de um dos maiores mistérios do mundo dos caçadores, então se liga que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, eu vou trufosar aqui com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente trazendo um vídeo muito legal, me perguntam bastante sobre essas 14 tumbas, os 14 caixões que existem dentro do navio baleia conectados a um pino central, algo misterioso vai acontecer quando isso estiver completo, os 14 príncipes dentro de cada um dos caixões, mas peraí, não é uma guerra de sucessão? Não tem que sobrar um vivo? Então por que temos 14 caixões e a urna da semente? O que diabos é isso? Bom, assiste até o final porque esse vídeo está muito legal e vai explicar tudo pra você. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é um inscritão mangalático, dispara o like pra dar uma fortalecida e agora com vocês tudo sobre um dos maiores mistérios do mundo dos caçadores. Então vamos lá meus amigos, o maior mistério do arco da sucessão é sem dúvidas os 14 caixões em uma sala misteriosa. O seu propósito é um segredo guardado pelo rei Nazubi e junto da urna semente, que tem uma das habilidades nem mais complicadas, confusas e esotéricas de toda a série, temos um propósito obscuro aqui de criar a fundação da grande árvore de Caquim. Então se segurem na cadeira que eu vou explicar pra vocês o que diabos é a urna semente, os 14 caixões e o que é a grande árvore de Caquim. Comecemos com o mais complexo de todos, um dos maiores mistérios mais discutidos durante o arco da sucessão é os 14 caixões dentro do navio baleia. Mumose, primeiro príncipe a morrer, teve o seu corpo trazido a esta sala misteriosa e foi colocada dentro de um caixão onde uma chama de nenha acabou se acendendo. Porém qual a confusão aqui? Se a ideia da guerra da sucessão é que haja apenas um sobrevivente entre os príncipes, deveria haver apenas 13 caixões, um para cada príncipe morto, porém temos 14. E eu acredito que o 14º caixão é para o próprio rei Nazubi. Quando somos apresentados a Nazubi pela primeira vez, descobrimos que a sua principal motivação devida para se estabelecer no continente escuro é o seu legado. Todas as suas ações se assemelham às de alguém que sabe que sua morte é iminente. Por que a preocupação repentina com sua imagem póstuma, você se pergunta. Podemos descobrir isso em seu encontro com Halkenberg, onde ele acaba sofrendo uma tentativa de assassinato do seu próprio filho, mas diz que ele não pode morrer até cumprir o seu dever. E esse dever em questão provavelmente é reunir os seus filhos falecidos dentro daqueles caixões. Assim que a tarefa estiver concluída, Nazubi morrerá voluntariamente e vai ocupar o 14º caixão. O propósito é totalmente voltado para uma condição, uma restrição nem da urna-semente e você já vai entender isso mais à frente. Uma coisa é certa, a tarefa que Nazubi deve realizar é de extrema importância. O navio Baleia Negra provavelmente vai acabar afundando como resultado do caos abaixo do converse, fornecendo uma história de cobertura perfeita para toda a guerra da sucessão. Se o Nazubi pretende isso, fica em dúvida. Mas eu tenho quase certeza de que ele espera que isso aconteça ao navio Baleia. E pode ser por isso que o design da sala dos caixões possui diversas inscrições de NEM para que a sala não seja destruída quando o resto do navio afundar. Muitos de vocês talvez nem saibam ou não notaram que existe a inscrição NEM no mundo de Hunter x Hunter. Apenas podem ter achado que era algo de design, mas não é galera. Isso aqui é algo muito interessante desse mundo. Quando a inscrição NEM é aplicada a um objeto, aumenta em diversas vezes sua durabilidade. Por exemplo, o Kiru, que tem uma força sobre-humana que lhe permite torcer facilmente qualquer caixa de ferro, acabou sendo incapaz de arranhar a caixa que Jin deixou para Gon que possuía a inscrição de NEM. A única forma de quebrar uma inscrição é com o próprio NEM. Força ou danos físicos não causam nada. Isto também está de alguma forma conectado a todo o sistema de salvamento que vemos lá na Ilha da Ganância. Então Nasubi preparou toda essa sala dos 14 caixões para que nenhum dano seja causado a ela e ela sobreviva mesmo que o navio afunde ou exploda. Outra razão mais prática para que o 14º caixão seja para a morte de Nasubi são as regras tradicionais de qualquer sucessão. Normalmente um imperador governa por toda a sua vida e não abdica do trono depois de aceitá-lo. Então se conclui que Nasubi deve estar morto ao final da guerra de sucessão para que o vencedor possa legalmente e inquestionavelmente ocupar o seu lugar. Supondo que nenhum dos príncipes tenha filhos, o trono vai cair para o único sobrevivente da guerra de sucessão. Compreender a mecânica da urna-semente acaba se tornando um desafio formidável mas com isso temos algumas pistas. Acontece que é uma das habilidades mais complicadas de toda a série de Hunter x Hunter sobrecarregada com várias limitações enigmáticas. A principal coisa a notar aqui é que as bestas espirituais guardiãs são criadas no momento da morte de algum indivíduo. Intuitivamente isto seria vindo do primeiro rei de Kaqin que conjurou essa urna. No entanto, isto exigiria uma quantidade excessiva de energia. Só que essa urna continuar gerando esse poder iria exigir uma quantidade excessiva de energia. E não existe energia infinita no mundo de Hunter x Hunter. O próprio Kurapika supõe isso quando descobre sobre a urna. E aqui que está sacada galera. A urna é perpétua porque é sempre recarregada a cada guerra de sucessão. Ou seja, a urna das sementes está sendo reabastecida no início de cada guerra de sucessão. Em outras palavras, uma nova morte é necessária para dar luz a uma nova geração de bestas espirituais de Enem. É dito que essas feras possuem alguém intimamente relacionado com os mortos. Podemos supor que a geração atual de bestas espirituais foi gerada pela morte do pai de Nazubi. O governante de Kaqin anterior. E eles teriam morrido com uma condição da guerra de sucessão anterior. Aquela ao qual o rei Nazubi participou e saiu como vencedor. Isso também significa que a morte de Nazubi aqui vai gerar novas bestas espirituais para os filhos do seu sucessor. Se seguirmos esta linha de pensamento, começamos a ver a ideia mais clara de um ciclo sucessório ganhando forma. As bestas espirituais não se manifestam imediatamente após a morte dos participantes. Ao invés disso, eles assumem a forma de um ovo e só eclodem quando as condições iniciais da nova guerra de sucessão acabam sendo satisfeitas à gota de sangue de cada novo príncipe. Isso é necessário porque os destinatários da besta espiritual não nasceram quando as próprias bestas acabaram sendo geradas. Eu acredito que esta é uma habilidade oculta da urna da semente. E a incubação é necessária porque a morte do rei atual deve coincidir com toda a guerra de sucessão que ele está supervisionando. O reabastecimento da urna da semente requer a morte de todos, exceto de um dos participantes desta guerra. E isto parece ser uma condição, uma restrição da urna da semente, não das próprias bestas espirituais. E olha só, existem várias pistas que apontam para esse caso. Uma delas é a imagem da fumaça subindo da urna, depois desaparecendo assim que uma nova besta espiritual é concedida a um príncipe. Isto aqui representa uma perda de energia da urna das sementes. E esta energia só é devolvida na sala dos 14 caixões quando a urna da semente é colocada na luminária central para ser recarregada. Eu sei que é uma ideia popular que uma pessoa vai ocupar o lugar central dos 14 caixões e receber algum poder especial. Pode acabar acontecendo. Mas para mim a recompensa por vencer a guerra da sucessão é simplesmente você conseguir manter a sua besta espiritual guardiã. Uma criatura protetora, imensamente poderosa. Fato meio que comprovado quando vemos o próprio Nasubi, um dos vencedores anteriores possuindo uma besta guardiã. Também é possível que a morte dos outros príncipes não sirva apenas para reabastecer a urna das sementes. Mas também para pagar uma espécie de dívida a Denen em corrida após a eclosão da nova besta espiritual do vencedor. Então você se pergunta agora sobre Cátio. O príncipe que morreu em um barco e acabou perdido no mar fora do alcance de Nasubi. E não pode ser colocada dentro de um dos caixões. Como isto fica? Bom, temos uma resposta para isso. Voltemos ao teste de herança real, onde a oferta de sangue é uma condição da urna para gerar uma besta guardiã. Qual a sacada aqui galera? Temos filhos bastardos do rei Nasubi que compõem a máfia de Caquim dentro do navio. Eles foram proibidos de participarem da guerra de sucessão. Mas querendo ou não, ainda tem sangue real correndo em suas veias. Em outras palavras, é possível que um filho ilegítimo receba sim uma besta espiritual guardiã. Isso é muito importante quando você considera a possibilidade desses bastardos secretos sendo levados no navio apenas como reservas. E o que comprova isso galera, é que temos um príncipe central da guerra da sucessão que parece ser um filho bastardo sem que Nasubi saiba. O Zang Lei é na verdade o filho de Onior, um dos chefes da máfia. Vejam essa cena do encontro secreto deles onde Zang chama Onior de pai. Então Zang Lei sendo filho de Onior tem algumas implicações muito interessantes aqui. Ou seja, acaba sugerindo um plano extremamente premeditado do próprio Onior para colocar o seu próprio sangue no trono de Caquim. Mas também permite aí que personagens como Morena possam embarcar na guerra da sucessão. E por fim, o que é a grande árvore de Caquim? A fundação ao qual Nasubi se refere que os 14 caixões vão acabar gerando. A urna da semente galera, é baseada no conceito do Kodoku, o Vermitoxina. O antigo ritual japonês onde você coloca um monte de insetos em uma jarra e os deixa lutar até que o último inseto permaneça vivo. E acredita-se que esse inseto tenha todo o veneno de cada inseto que ele derrotou dentro dele. Portanto, o veneno nesse caso aqui de Hunter x Hunter pode ser as bestas de Enem ou mesmo as almas dos outros príncipes. Cada caixão é para um dos príncipes caídos e o último é para o próprio rei. O vencedor vai para essa câmara intermediária cercada por todos os caixões e toda a linhagem passa por uma estranha simbiose, Enem. E acaba se fundindo com o vencedor, além de reabastecer a urna semente para a próxima guerra. Isto vem acontecendo a cada guerra, a cada geração. E o vencedor da guerra da sucessão basicamente se torna o ponto culminante de toda a árvore genealógica dos Caquim. Então, de certa forma, uma pessoa pode vencer, mas toda a linhagem de Caquim ainda vive através dela. E é isso meus amigos, entenderam aí o funcionamento dos 14 caixões que existem secretamente dentro do navio baleia? Um para cada príncipe, como temos 14, o rei Nazubi vai acabar dentro de um também. A urna semente é baseada nesse conceito, nesse ritual onde insetos venenosos são colocados dentro de uma jarra. E o último sobrevivente se torna uma espécie de amuleto da sorte. Aqui temos o conceito feito através desses caixões. A urna semente é sempre reabastecida e por isso existe todo esse ciclo da guerra da sucessão acontecendo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e entendeu, então faz o que? Deixa um likezão aí para eu saber, tá bom? Compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Amém.